Vai no sapatinho, toca, toca, e a menina, ela tem uma testinha, ela tem uma testinha, tiriri, pololom, foi no mundial, pra chamar de seu, e agora tem um chute no patrão, lalaiá, pum, pum, gale, gale, toca, vamo, Vamo, vamo-sebora! Dá-lhe madruga! Sopro o vento do interior, abraçada pelo céu, criança, que reluz o amanhã, olhar temprano da estrela que brilha, sorriso no rosto, um circo encantado, testando todo o seu talento, A lume é um mundo de alegria, esperando por você, menina, um conto de fadas, vivido, virando de ponta cabeça, sua vida, Virou um grande carrossel, a Maria amada, tanto quanto o caviar, contra a carne, mais barata do mercado, até ela tem um mundial, pra chamar de seu, Que nada de Ruth e Raquel, Manuísa, foram o seu laurel, que nada de Ruth e Raquel, Manuísa, foram o seu laurel, No esplendor da poesia, exalando a harmonia jovial, ela não é mais criança, tempo que ficou na lembrança, nova, namoradinha do país, Marcos Boys é seu jeito de ser feliz, ela é nova, imperatriz, ela é nova, imperatriz. Quem dita moda, sabe o poder que tem, a Disney é o teu ninho, o pato e o rato deram o mimo, A esta princesinha divinal, roxinou da tela nacional, cantou Silas, fez Apoliana, oh que tentação, Encantou o tremendão, e depois deu um chute no patrão, vem, que a noite é nossa, a pista é sua, de quem quiser, Fala sério, oh mãe, sou uma grande mulher, 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 camaleó, sobe o morro no miudim, toca o surdo cavaco e o tamborim, A madruguinha quero o teu afã, Larissa Manoela, por onde for quero ser seu fã, A madruguinha quero o teu afã, Larissa Manoela, por onde for quero ser seu fã, Larissa Manoela, por onde for quero ser seu fã, Larissa Manoela, por onde for quero ser seu fã, Lá, lá, lá